Chegou pra cortar a zaga, a bola voltou, o Rogerinho vai pro levantamento lá dentro, é bom, largou o Gabriel, vai pintar, gol! Gol! Do Botafogo! Pra empata ao jogo, Pedro! Depois da falha do goleirão Gabriel! Levantamento do Rogerinho! Pedro tá deixando tudo igual, pra levantar o torcedor no meidão, pra vibrar com o torcedor do Botafogo! Aí a festa da torcida, o Pedro vai pra massa, meteu uma tela, André Garone!